Pessoal, aqui eu tô mostrando pra vocês umas moedas raras da minha coleção, entendeu? São umas moedas aqui, principalmente aqui da rainha, né? Tem lá da rainha Vitória, do Edor, do rei Edor, tem do Adrianus, tem do Dobrão, tem outro da Faustinas, da Faustina e a quarta nona. E uma pedra aqui que é provavelmente um diamante gelo, né? Pra vocês verem que é uma pedra aqui bacana. Não avaliei ainda, mas fiz teste, provavelmente é um diamante gelo. E tem essas moedas aqui que é da Inglaterra, né? Da geração. Tem aí a Vitória, tem aqui o Edor sétimo, as moedas do Edor sétimo, essas três, e tem uma aqui da Rainha Vitória. E aqui tem a da Faustina, tem Faustina também. E esse aqui provavelmente é um Dobrão com a letra D, finalzinho, letra D bem embaixo aqui, que deve ser do Ludo, da Espanha. Esse aqui não foi avaliado, mas diz que é uma réplica do Dobrão. E esse aqui da coroação do Dom Pedro, Dom Pedro de 1º, dia 22, foi 64 moedas, parece, cunhada. E ele já foi pesado, deu 14 gramas e 50, né? Gramas. Aí nós temos essas peças lindas aqui, que é da Faustina, Roma, raro de se ver. E fica aí, pessoal, dá um like, curte aí, que alguma pessoa, algum historiador quiser me dar uma sugestão aí, como avaliar isso. Tô à exposição aí no canal do YouTube, tá ok? Obrigado. Tchau.